Faltam três dias para o primeiro turno das eleições. Muitos brasileiros ainda têm uma dúvida importante sobre votos brancos e nulos. Então vamos para a nossa redação multiplataforma primeiro, conversar com a Kelly Almeida, para entender esses dois votos, que esse assunto vai estar no R7, e a Kelly adianta para a gente. Kelly, votos brancos e nulos não são contabilizados, mas no fim das contas as pessoas querem saber, se eu votar branco ou nulo, eu favoreço algum candidato? Essa é uma pergunta que eu te transfiro agora. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, as meninas e a todos que nos acompanham. Isso aí, Neila, três dias para o primeiro turno das eleições. Neila, a resposta para a sua pergunta é não. Esses votos não vão para nenhum candidato. O que é o voto branco, Neila? O voto branco é um voto ali como se eu não me importo em quem ganhar. Tanto faz para mim. E aí na urna tem a tecla branco. Para votar em branco, então o eleitor aperta a tecla branco e confirma. Esse é o voto branco. O voto para anular, que chamam o voto nulo, é quando é mais um voto de inconformismo, sabe? Quando o eleitor não se sente representado por nenhum candidato. Nesse caso, não tem tecla na urna. O eleitor precisa digitar um número inexistente e apertar confirma. Tem essa dúvida. Ah, mas esse voto vai para alguém? Não, não vai para ninguém. Ele não é contabilizado na eleição. Ele só é contabilizado ali no final, no TSE, para divulgação da porcentagem de pessoas que votaram branco e nulo. Antigamente, Neila, lá atrás, bem antes da Constituição de 88, esses votos brancos até eram contabilizados para quem ganhasse a eleição como uma forma só de contabilidade. Mas hoje a própria Constituição proíbe que isso seja feito. Então isso não entra nos votos válidos. O que são os votos válidos, Neila? São os votos que de fato vão para os candidatos. Como exemplo para todo mundo entender. Vamos supor ali, a gente tem na eleição, 1.500 votos. 1.000 votos foram para candidatos e 500 votos foram brancos e nulos. Os 1.000 votos são os votos válidos. São eles que elegem ali os candidatos. E aí a gente tem uma eleição, por exemplo, de governador ou de presidente. Como é que eles são eleitos? Eles precisam de 50% dos votos mais um. Então, por exemplo, tivemos 1.000 votos válidos. Para alguém ser eleito, principalmente ali em primeiro turno, precisa ter 501 votos. Mas, como a gente falou, esses votos brancos e nulos não vão para ninguém. Outra dúvida, Neila, que a gente tem percebido aí que os brasileiros estão é tá, então se 50% da população votar ali nulo, eu anulo uma eleição? Não, não anula também uma eleição. Porque o que conta para a eleição são os votos válidos. Então tirou ali branco e nulo, ficam os votos válidos. Outra dúvida, tenho que votar em vários candidatos. Se eu quiser anular ou votar em branco para um candidato, anula tudo? Não, não anula tudo. Só anula ou fica em branco o candidato específico que a pessoa, né, que o eleitor não quis votar. A gente sabe, Neila, são três dias só para o primeiro turno. Ainda tem muitas dúvidas, mas a gente está aqui para responder tudo, para ajudar o eleitor, para todo mundo chegar domingo lá na frente da urna sabendo como votar, com todas as dúvidas sanadas. A gente preparou um material bem grande lá no R7 com todas essas informações. Então eu convido todo mundo a entrar no R7 e ler. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente volta aqui e explica tudo na programação do jornalismo. Neila?